Queria? 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 Tudo bem cara? Tá a carambinha aqui Ah, tudo bem Esse cara vai trabalhar na terra? Esse aqui? Esse, esse Ué, você vai ficar aí atrás aí? É pra você vir pra frente, velho Sim, velho Então você achou que nós ia esquecer também? Você achou que... Hã? Hã? O que você achou? Tem que mandar fazer lá para os meus amigos Foda-se Já me comentaste aqui na mão Pera, pera, pera Eu trouxe bola Não, não trouxe bola Não trouxe bola Então Eu entrei Calma, antes de abrir, deixa eu falar aqui Nós fizemos uma vaquinha Ainda tá faltando aqui Cleito, tá faltando Léo Certo Mas aí tem o nome de todo mundo aí Depois você agradece aos meninas Eu acho que você vai gostar Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Se não gostar, não fala Não, se você não gostar, nós gostar É, não gostar Vou ver Não tem nada É, aumenta o salário É, aumenta o salário Vamos ver Vamos ver Vamos ver Leão É, é uai Você é em português, pode ler Tem que ver Tem que ver primeiro Tem que ver Tem que ver Aí o papai diz assim Eu sou o rei É só assinar Então De seus amigos Diri Diri Gabriel Miguel Pedro Laura Abre aí da hora Isso é feliz velho A gente tá cansando Aí, muito bom Cleito, Alex, Afonso, Carlos, Henrique, João, Léo e Júnior Bom, tia Atreva-se ao volante da versão corrida Honda Civic Type R Autódromo Internacional do Algarve Uhum Experiência do Race Like Pro Condução Ó, vou conduzir Tá, eu vou simplificar pra você Uhum Você vai conduzir Um Honda Civic De corrida Primeiro você vai de copiloto Dar uma volta com o cara Uhum No autódromo de Algarve Agora É a vez dele, né? Hora de trocar E aí? E aí? E depois Você que vai conduzir Uma volta No autódromo de Algarve É uma volta só? É Então você tá achando que meu pai é dono em restaurante, então? Ele sempre precisa parar, velho, passa reto É É É É É É Mano, tem que combinar com o cara de Fátima Ferron aí chama mais E aí, gostou? Não Vamos fazer um Não, cadê o discurso? No meu teve discurso Vocês não querem discurso? Discurso Discurso Não Desculpa, não é falar alguma coisa É que fala Se for falar alguma coisa, diz obrigado e vai de embora Fala a verdade Sim E não pode chorar É Você vê como que é bom, não viu? Você não fez isso? É Vamos lá É Hum Não tem nem o que falar É É Primeiro não pode chorar Eu não gostei Aí quem gosta Gosto É Não gostar isso? Oxe Não, mas se não gostar você gosta Aí alguém que gosta E tem bastante gente que gosta, viu? É Basicamente Dias Mas vocês são também Hã? Vocês vão também, né? Ah, não sei se vai dar pra ir todo mundo Porque tem que ser um dia de sábado Vai marcar Sábado? Mas tem que agendar Ou dia de semana Eles abrem de segunda a segunda Eu já vi Eu já vi E o discurso É Eu tô esperando, já deu 4 minutos de vídeo É isso aí Gente, muito obrigado do coração Tenho palavras pra expressar esse momento Fico feliz Agradeço a cada um É É É isso aí Gente Tô muito feliz É foda isso aí É foda? É, não ganhou, né? É É Tô soando frio aqui, moça Tás com frio? Tô suando Tô suando Ah, suando É Isso é mau sinal Por quê? É com a vida Não, não é Amei o presente Tem Que eu gosto disso Tô te fazendo aqui com o Wilson Eu falei Se eu tivesse corrido na autoestrada Dá pra ter pagado duas vezes Mentira Eu ia precisar mais um pouquinho, mano Eu ia precisar de mais um pouquinho, mano Eu ia precisar de mais um pouquinho, mano Eu ia precisar de mais um pouquinho Opa Mas já foi o creme Entendi Se alguém piscar atrás, às vezes aí você pode correr, né? Eu só vou avisar, cara Mas, gente Agradeço do fundo do coração Mesmo Tô com vocês São minha família aqui É É Tem que falar É É É Falou 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 Opa Parece o Bolsonar e o Lula Fala 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 Não dizer nada E não, saúdo gente ainda, calma. Calma, tô pensando, calma. Ela falou umas palavras mais bonitinhas, né? Pra polícia foi natural, velho. Aqui é mais supressão que a polícia. Que juve aqui, velho. Gente, gente, gente. Vou tocar no vídeo quantas vezes fala gente. 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 Depois eu faço um desse pra cada um. Fazes igual e mudas o nome. Fazes igual e mudas o nome. Exatamente. Só muda o nome. Mas crianças por gente. É. Fala. Malta. Que ela fala Malta. Malta. É pra falar as vezes. Malta é Itália. É. Então, né? Não vai sair esse do seu... É a mesma coisa. É mensalizar uma coisa ali, velho? Pera aí. Da próxima hora eu avise ele antes pra ele montar o discurso. É. Seria bem mais fácil. Eu falei pra você que na segunda-feira tem uma notícia boa? Aí, ó. É. 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 É pior que sei. Eu ainda fiz ele. Eu falei pra ela. É. É. Eu aposto que ele tava tudo mochila. Nossa. Comprar o Peser de Gabriel pra mim, nada. Certeza que ele tava lá. Pior que não, gente. E você, Tanti? É. Isso aqui tem que cortar no vídeo. É. É semana. É? É semana. Fala, galera. Meu nome é Gabriel Bezerra e tá começando mais um vídeo. Como vocês viram, o cara vai dirigir um Civic. Aqui, deixa eu falar pra eles aqui agora. Só não pode mostrar aí embaixo porque tem o seu cupom. O cara vai dirigir um Civic de corrida. Ele vai dar uma volta como co-piloto e uma volta de piloto. Eu tô suando frio aqui, gente. Tá frio aqui. Nossa. Gente, ali em cima eu não tive disposição pra falar pra vocês. Tava emocionado. Travei. Confesso. Mas agora que... Vocês não estão me olhando? Como é que faz assim? Mas olha. De coração. Eu não esperava esse momento. Eu não esperava... Nunca passou na cabeça esse presente. E... Veio. Foda bem. Mas agora... O cara... Isso é dia de um Civic de corrida, cara. No autódromo, mano. No autódromo. No autódromo. No autódromo. Que é um... Ó... Preparado pra você... Meter o pé. Igual todo mundo sabe que eu gosto Não tem nem palavras pra expressar Agradeço todo mundo Que vai proporcionar esse momento E eu sou foda pra conseguir Desconta ainda Aí aqui Deixa eu explicar pra vocês aqui Deixa eu só não, você não pode tirar tudo porque Aparece os dados do Bausch Aqui e o e-mail aqui Quando você compra no Odisseia Você consegue personalizar, então isso aqui é como se fosse Uma cartinha direto do site Da Odisseia, Odisseia que faz isso aqui E aí como eu já tinha ganhado do meu aniversário O passeio De paraquedas Eu consigo um desconto Ainda maior pra nós Aí nós juntou todo mundo, ficou baratinho pra todo mundo E pronto Agora O próximo take pra vocês É nós no autódromo Então, que dia que vai lá? Então Eu já tenho uma noia e-mail que eu tenho que agendar lá Falou, valeu Fala galera Meu nome é Gabriel Bezerra E tá começando mais um vídeo E aí como vocês estão? Bom, bom, bom também Olha aí, depois de quase faz um ano Olha lá a criança lá Tá dormindo ainda Depois, já vai fazer aniversário Já tem o que ônibus? Você fez aniversário? Dois meses Que a gente tá tentando marcar essa viagem E não consegue Não é nossa culpa O autódromo tava tendo evento Blá, 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 blá Como vocês sabem Esse é o presente de aniversário do Guediel Então Então Estamos aqui de BM Tá E né Vamos ficar bem, mano Paramos ali pra abastecer E Hoje o rolê vai ser Autódromo de Algarve Vamos lá Meu Guediel dando umas voltas lá Ó, mas fala aí Vou colocar as imagens pra você Desse pôr do sol aqui Um pouquinho mais cedo Que eu tentei parar Só consegui parar só agora Vamos abastecer a BM Tava na reserva Faltava só 30km E acabou o combustível Só pra avisar você É, mano Já deu 40 euros Aí eu volto com vocês aí Aí abastecer uma BM Deu 86 euros Ó Certo Galera Chegamos aqui no autódromo de Algarve Tem uns brinquedos aqui Correndo ali Uma Porsche GT3 Não sei de quem que é Tá lá dentro Depois a gente tá ali Com certeza a gente vai dar uma espiada lá, né Tem outros carrinhos aqui E o pessoal tá treinando ali O cara tá esperando entrar Porque o segurança abarrou nós Mas tem que esperar Tem não sei o que Aquele jeito, né Fazer o que? Vamos esperar Aí tem mais uma carreta ali Ó, tem umas carretinhas legal aqui, viu De... De equipe, sabe? Olha isso aqui É, essa aqui É a Nutella Aí tem os caras que não sabem brincar, né Olha isso Deixa eu ir no outro lado aqui Que eu ia dar pra vocês Entender melhor Olha isso Aqui não sabe brincar, não Olha isso Nossa, tem duas dela A outra também ali Essa preta Essa preta não tem nada escrito Agora o que eu acho que eu vou fazer Eu vou erguer o drone Já que eu tenho meia hora pra esperar, né Ah não, eu erguer o drone depois Vai com carinha Fica enchendo o saco ali, né Depois eu saio aqui pra fora Aqui, paro o carro aqui, ó E erguer o drone Esperado a nossa hora agora Entramos agora Aqui no autódromo de Algarve Foi liberado ali Meio dia e quinta E é meio dia e meio o negócio É, fazendo aqui, né Burocracias Passa em cima do carinha com o ponto Olha aqui o patinete Ih, não subiu, tá gordo, hein Gente, acabamos de entrar Não, olha o meu, olha lá Nossa, cara Olha aquilo ali, olha os bebezinhos ali Só o Porsche, galera Vamos chegar aqui, não mostra Mas eu acho que a gente tem pra parar aqui, né Pode sim Entramos É ali que nós temos que ir Ó, tem até uma piscina aqui Claramente que ela vai chegar lá perto das portas Se eu não conseguir chegar perto Eu ergo a minha arma secreta Que é o meu drone, né Então bora Chegamos aqui no autódromo Agora vamos conversar com o pessoal aqui Deve chegar no carro Deve chegar no carro Deve chegar no carro Deve ser esse aqui, ó Que é o mais bravo Aquela é o Nutella Esse aqui Tinha dois pra escolher E era o mais Mais Esse é o brinquedo que a gente vai mandar Eu acho que é esse Olha isso Olha, olha, olha Olha o Porsche Olha o Porsche Olha o Porsche Vamos voltar pra casa E vai ganhar a cria de rava Agora Para vocês Que gostam de velocidade Vou deixar aqui, ó Oi Olha Nossa, louco Esse é o seu rolê de hoje, né Nossa, olha esse carro ali Que legal Agora começou os preparativos aqui Escolhendo o capacete Colocando um pouquinho Ok Já estou agora aqui Gravando lá Vem aqui perto da minha Agora vamos olhar os Ah, o senhor vai ser sozinho Bye-bye Vou gravar só a saída dele Achou que ia ter lugar Para colocar a GoPro Mas Vamos por essa vez Agora estou até lá Lendo as instruções Pedindo a autorização Para a saída, né Nossa Piquei um detalhe O cara só fala inglês, tá bom Só um pequeno detalhe Para vocês Mas tranquilo Tirando o resto Tá tudo certo Olha lá Começou, hein Começou, conheçou Agora bora Que eu vou esperar ele aqui Para tirar foto dele, né Com certeza Agora É a vez dele, né Hora de trocar E aí Boa sorte Valeu, garotinho Eu vou do outro lado lá Que agora eu vou gravar a curva Agora deixa eu correr para o outro lado lá Que vai voltar de novo O cara conseguiu quebrar o carro Só esse gedial mesmo Só o gedial Quebrou o carro do autódromo Por que? Não aguentou Muito fraquinho Você saiu fora da pista ali Que eu vi, tá Eu vi você saiu não E na curva Saiu não Saiu Tem vídeo aqui, ó Fiz aqui Pega até o O que aconteceu? O carro começou na O carro vai achar bem ruim De dar outra volta Mas esse é mais fraco, né Não, não Isso é um carro de corrida Ah, isso é de corrida O que é esse? Isso é um carro De rua preparada É um carro de pista Mas é diferente Não é de corrida É aquele que tem paquês Vamos entrar aqui Só para aí Dá uma olhada Ah, ele Ele só deu sorte Nossa, aí que legal Olha o pessoal Enfileirando ali Para tirar foto Uhul Toma comida de ralba Você é que vai dirigir? Sim Ah Deixa eu ver Ah, deixa eu ir lá do outro lado Espera aí Espera aí Esse daqui Esse é de corrida Tá, galera Nossa, olha o volante Dá uma olhada Não, vamos 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 É, ele falou Não tem problema É só acelerar Foi o que ele falou Toma Aperta O cara Meu carro vai ter um negócio Desse aí Olha que legal Agora vai de novo Só vai esperar ali O pessoal Sair dali E pararam Para tirar foto Coisa feia Não esquece de dar ré aqui na câmera Não esquece de dar ré aqui na câmera Melhor para a câmera Vai, vai Ele conseguiu, ele é cupim de ferro, ele conseguiu quebrar o outro carro Só isso só Está linda Olha lá E aí Obrigado. E aí? Mano... Dá pra correr? Rapaz. Chegou a quanto? Ele. Pega lá seu celular. Cara, mas foi muito rápido. Foi rápido nós. É 28. Bom galera, e o vídeo foi esse. Gente, não sei. Agradece o povo que te deu. Gente, muito obrigado, olha. Não tem palavras pra explicar o sentimento que eu tô sentindo agora com esse presente maravilhoso. Só vê se não vai acelerar, porque aquele ali nós temos que voltar embora, tá bom? Só pra avisar que nós temos que voltar ainda, tá? Vai, continua, desculpa. Perdi o fio da linhada. Você tava no presente maravilhoso que nós demos pra você. Exatamente. Gente, que equipa de trabalho. Hoje, eu não considero mais como equipe, mas sim como uma família pra mim. Meu, que presente espetacular. Olha, agradeço de coração a todos vocês que começou com meus colegas, como colegas de trabalho e hoje faz parte da minha vida e considero minha família. gente, muito obrigado. Um forte abraço pra todos. Não vou citar o nome de todos, porque... Meu, é muita gente, é muita gente. É muita gente. Porque essa brincadeira... Essa brincadeira foi uma brincadeira... Carinha. É... E eu aposto 10 euros que é o Henrique me ligando e outra vez no vídeo. Espera aí que eu vou gravar pra vocês. É Henrique ligando. Caraca, já deu a volta, tá? Voltando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos colocar aí a imagem dele dirigindo. Espera aí. Olha as Porsche dos caras, viu? Nossa Senhora. Que sonho de consumo. Aí Renato Garcia, ó. Você que gosta de Porsche? É ali. A gente não pode ficar gravando porque é dos outros, né? Então... Já vai dar mais um rolezinho aqui. Vamos ver como que é. Meu, isso aqui tá lotado. Eu vou ver se vai dar tempo de erguer o drone. Por quê? Porque eles vão demorar pra voltar a correr. Mas vamos ver o que dá pra fazer aí. Se não... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E? E? Cadê eu? Fui. Fui. Se perdeu no vídeo. Valeu. O cara... O cara deixou a gente entrar. O que? Para você? Para você. Para você aqui. Não. Cara. Que legal. Que legal. Não. Isso aqui é bônus para vocês, né? Olha isso. Não. Pode ser. Meio gordinho. Nossa senhora. Meu, que legal. Deixei desse lado. Picture? Sim, sim. Tem que ver como? Nossa. Que legal. Não. Espera aí que eu tinha uma foto sua. Espera aí que eu tinha uma foto sua. Tchau. Meu, que legal. Nossa. É bem justinho, cara. Uhum. Imagina isso aqui. Mano. É fechido demais. Quer dizer, isso aqui, né? Olha aí. Meu. Imagina isso. Nossa. Está mais longe. É, tem que ser mais longe. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, eu entrei também. Só que... Meu Instagram é bugou na hora. Que legalzinho. Vocês não estão acreditando que nós entramos no carro. O cara falou em inglês. Quer entrar? E eu falei. Uhum. Sim, sim. Olha isso. Agora eu vou gravar de pertinho para vocês. Espera aí que eu tenho que pegar tudo isso aqui. Espera aí. Cara, como assim? Nós é muito cagada, tio. Literalmente, eu tive a honra e o prazer de entrar dentro de um carro de corrida. Como assim? Cara, não foi só você que ganhou presente hoje. Eu também ganhei. Meu, nossa. Sensacional. Eu nem sei qual equipe que é essa, mas... Meu. Você é louco. Mãe, olha o banquinho aqui, ó. Olha que legal, meu. Que legal. Sensacional. Sensacional. Olha isso.